Chama no terreiro um boiadeiro Traz marafo, mel e dendê Na adoção dessa avenida A sua comunidade com todo respeito Sinto sombra da Mangueira Eu vá e deixo pro santo Pois é meu canto quem diz Axé Mangueira Tragando o teço no peito Oco quebrando o café de mesa Sou a estação primeira Eu vá e deixo pro santo Pois é meu canto quem diz Axé Mangueira Tragando o teço no peito Oco quebrando o café de mesa Sou a estação primeira Saúdo Saúdo A todos os santos Com muita fé vou me apegar Santo de casa Santo de casa faz milagres Pros outros também vou apelar São Jorge São Jorge e São João E São Benedito Tragando o teço no peito São Jorge São Jorge São Jorge São Jorge Meu altar Meu altar é avenida A alegria é quem desce ao chão Chamar no terreiro Chamar no terreiro Um boiadeiro Traz maraco, mel e deiro O suporte O suporte me socorre Quebra-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Expedido Pede ao nosso pai O mais um belo carnaval Eu vá me deixo pro chão Pois é meu canto Quem diz Axé Mangueira Axé Mangueira Tragando o teço no peito Outro quebrando Pra ter de mesa Sou a estação primeira Eu vá me deixo pro chão Pois é meu canto Quem diz Axé Mangueira Tragando o teço no peito Outro quebrando Pra ter de mesa Sou a estação primeira Saúdo Saúdo a todos os santos Vou no café Vou me apegar Santo de casa Faz milagres Para os outros também Vou apelar São Jorge São Jorge, São João E São Benedito, Folgueza O Pai de Romaria A Mãezinha, Ave Maria O Doria Pra carinha do mar A bateria A bateria A bateria Faz promessa e bate cabeça O samba é minha devoção Meu altar É a avenida A alegria Quem desce ao chão A bateria A bateria Faz promessa e bate cabeça O samba é minha devoção Meu altar É a avenida A alegria Quem desce ao chão Chama do terreiro Chama do terreiro Um boiadeiro Traz baraco, mel e dele O suporte O suporte Me socorre Quebra-mantiga, marinheiro Com as águas Com as águas Se lá entre Me vencer Com os meus sete flechas Sarapá Com as sete proteções Dos orixás E pesca Pouca, xandira e jurema Pouca, xandira e jurema E com a cura Vem me aliviar Acendo vela Bato na madeira dez vezes E busco uma ajuda final Minha velha Quarta Meu sal Respedido Beijo ao nosso pai Por mais um belo carnaval Eu guardo e deixo puxar Hoje é meu campo Quem desce A Xé Mangueira Carrego o texto no peito Botão quebrando pra ter figreza Sou a estação primeira Eu guardo e deixo puxar Hoje é meu campo Quem desce A Xé Mangueira Carrego o texto no peito Botão quebrando pra ter figreza Sou a estação primeira Eu guardo e deixo puxar Hoje é meu campo Quem desce A Xé Mangueira Carrego o texto no peito Botão quebrando pra ter figreza Sou a estação primeira Saúdo a todos os santos Minha Mangueira Cabelo Carrego o texto no peito